Música Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2015. Está no ar mais um TVU Notícias, aqui pela TV Universitária. Terminou hoje o prazo para motoristas com carro placa final zero pagarem o IPVA. Até agora foram arrecadados apenas 36,67% do total do imposto previsto. Todos os anos, Rejane reserva o 13º para uma finalidade, pagar o IPVA e a vista. Gosto do desconto, todo ano eu já aguardo aquele dinheirinho, no começo de aninho eu já estou pagando. Gabriela também faz parte do time dos bons pagadores e já quitou o imposto sobre veículo automotor desse ano. Paguei a vista para se ver livre e não ter mais conta. Tenho compromisso de ficar aí no banco todo mês e pagar. Na frota de quase 377 mil veículos tributáveis, a expectativa é arrecadar esse ano R$ 198.386.331,19. De acordo com o balanço parcial da Secretaria Estadual da Fazenda, 38,92% dos motoristas já pagaram o imposto, o que representa R$ 146.618 até agora. Desse valor arrecadado, 61,5% dos contribuintes optaram por pagar a cota única, ou seja, à vista e sem parcelamento. O desconto de 3% incentiva os contribuintes a realizar o pagamento em cota única, sendo que em relação a qualquer aplicação financeira, ainda é mais vantajoso esse desconto de 3%. Também, aquele contribuinte que faz o pagamento em cota única, além do desconto, e desde que ele faça o pagamento do seguro obrigatório e da taxa de licenciamento, ele recebe o documento de licenciamento do seu veículo de forma mais ágil. Mas quem não aproveitou o desconto não tem mais tempo. Hoje foi o último dia para o pagamento à vista dos veículos com placa final zero. Em fevereiro, uma fiscalização educativa para quem parcelou o imposto será realizada nas ruas por fiscais da Receita. E é bom lembrar, quem não pagou o IPVA ano passado, ou esqueceu de pagar a taxa de licenciamento ou seguro obrigatório, além de não receber o documento, está sujeito a multas e punições. Quando a gente deixou de pagar o IPVA nos prazos estabelecidos, ele fica sujeito a multa diária de 0,3%, isso até 30 dias. Já após 30 dias, a multa é fixa no valor de 20% do valor do IPVA, acrescido ainda de juros pela taxa Selic. E várias melhorias são realizadas nos campos da Universidade Federal de Uberlândia. No Campo Santa Mônica, a novidade agora veio para atender um pedido antigo dos estudantes, um bicicletário. Calçadas em construção e muito trabalho por todos os lados. Quem chega na Universidade Federal de Uberlândia encontra vários canteiros em reconstrução e obras em quase todos os blocos. Depois das lombadas, que diminui a velocidade dos carros, chegou a vez das calçadas acessíveis para dar melhor mobilidade a quem tem deficiência. Travessias, estacionamentos, rampas de acesso e até bicicletário. São 92 vagas no bicicletário central e 48 ao lado do bloco 5O. A construção dos banheiros e vestiários para quem utiliza os bicicletários será realizada em outro momento. Veja como fica o tempo para este sábado. Em Uberlândia, predomínio de sol pela manhã. A previsão de chuva à tarde. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades mineiras. Sol e aumento de nuvens pela manhã em Paracatu. À tarde e à noite há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Tempo nublado em Indianópolis. Pancadas de chuva à tarde contra voadas. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Predomínio de sol pela manhã em patrocínio. À tarde, pancadas de chuva. A mínima de 17 e a máxima de 28 graus. Céu parcialmente nublado em Santa Juliana. À tarde e à noite há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Daqui a pouquinho, todas as informações sobre o calendário letivo da Universidade Federal 2015. A gente volta já já. Música